E o tráfico tanto para Bigossu quanto para Antônio Carlos está trancado. Manifestantes pedem infusivamente o acostamento, uma atitude comunitária para que algo seja feito em prol da comunidade que não aguenta mais conviver com o asfalto que está muito perigoso aqui. Queremos o acostamento! Falar com o Pedro Cardoso, o Pedro Cardoso é policial e também é esvenador aqui do Bigossu. Pedro, você acredita que essa iniciativa política possa trazer realmente essa obra para que aconteça de uma forma mais rápida, Pedro? Olha, o que o pessoal daqui está pedindo é uma necessidade. E essa manifestação é o início de um trabalho que nós queremos chegar ao fim com o convencimento do poder público constituído, seja municipal ou estadual, ou talvez até com uma parceria com a Petrobras e com a própria Coca-Cola. Para atender o pleito dessa comunidade, até porque essa comunidade vive exclusivamente da produção de veigranas. E o transporte desse pessoal para as áreas de produção através dos cobatas é uma necessidade. Então nós precisamos dar uma alternativa para eles, que é o meio de locomoção que eles têm, é o uso dessa máquina agrícola. E como está tendo dificuldade de transitar sobre a BR em função do alto fluxo de veículos pesados, inclusive, eles estão se escondendo a risco. Nós queremos que a Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, faça um acostamento para fazer o exemplo que fez o Antônio Carlos, para dar uma opção para que eles possam trafegar sem correr risco e sem atrapalhar o trânsito rápido. Sobre esse comentário que tu fez, de uma possível parceria com as grandes empresas que existem aqui, que é a base da Petrobras, a base de distribuição de combustível da Petrobras e também da Coca-Cola, distribuidora, já foi levada alguma solicitação para essas empresas? Elas deram algum retorno já sobre uma possível parceria? Olha, eu não sei se isso já foi levado, mas eu acho que essa manifestação é o início de abertura de um diálogo para esse caminho. Eu acho que há essa possibilidade, até porque tanto a Petrobras como a Coca-Cola, eles estão sempre abertos ao diálogo para esse sentido. E eu não vejo nenhuma dificuldade em fazer uma parceria para que esses órgãos se disponham a ajudar o poder público. De concreto, o que existe proposto para o ano que vem? De concreto, para nós, aqui da comunidade, para nós da comunidade, de concreto, o que existe é o problema. Porque solução não temos ainda. Parece que já foi incluído no orçamento do Estado para o ano que vem, recurso para investir numa terceira pista, num acostamento, mas é tudo muito, assim, muito vago, né? Nós queremos coisa mais concreta. Até porque o problema é concreto, é diário e é uma necessidade da solução. Há quanto tempo que a comunidade convive com esse problema já, Pedro? Na verdade, essa rodovia, quando foi construída há 23 anos aproximadamente, ela se destinava a... É uma via vicinal que se destina, se destinava à época a ligar Antônio Carlos a Biguassu e ao Ceasa. Haja vista Antônio Carlos ser uma área de grande produção de hortigrangeiros. Só que a demanda aumentou muito em função do aumento da população na periferia, o aumento da atividade da produção da grama, a atividade industrial que se expandiu nessa região, no fluxo dessa rodovia, e principalmente a Coca-Cola e a Petrobras, que aumentou intensamente o fluxo de veículos pesados, dificultando a atividade do pessoal que já estava aqui, que é esse pessoal que hoje estão sofrendo mais. Ou seja, é uma via por onde passa boa parte da economia da região... Com certeza. ...e que não é dada a importância para ela devida, né? Que se ela tivesse uma infraestrutura maior, poderia escoar ainda um volume maior ainda e trazer mais benefícios para a comunidade no sentido econômico, né, Pedro? Com certeza. E a gente tem... nós temos a consciência de que é uma rodovia extremamente importante, não só pelo que escoa de Antônio Carlos, como dentro de Biguassu mesmo. Quantas indústrias hoje nós temos aqui por toda a extensão dessa SC-408 até Antônio Carlos? Só a ligação com Antônio Carlos já se justificava uma terceira pista. Mas ainda ligando as atividades que se desenvolveram em toda a extensão da rodovia, aumentou muito o fluxo e se faz a necessidade urgente da construção dessa terceira pista. Tá certo. Muito obrigado, Pedro. Manifestantes conseguiram também trazer com que a televisão viesse aqui e fazer cobertura. Biguassu e Fox está aqui presente.